o velho mandeiraba né inteira sebe 300 mandeiraba da tá não é nada mandeira badente tá na sebe trasef o ônbvio hala por uma de ZAD eu não quero rádio eu não quero rádio eu posso fazer, vamos lá atrás, porque eu faço um pneu para melhorar. Você tem que arrasar a camada, tranquilo e maravilhoso. E a gente tem que fazer o carro e o carro vai rostar, mas é muito bom. E ai, 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 ai. Obrigado.